Oi gente, boa tarde! Começando mais um vídeo de hoje com vocês. Tá tudo bem aí? Espero que sim! Tô aqui hoje no meu quartinho, na minha cama cor de rosa. E olha só que legal, eu tô com a camisa, olha, que a Sol me mandou, gente, de presente, que tá escrito Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E pra quem não conhece o canal dela, a gente dá um pulinho lá, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem ela, uma pessoa super bacana. E tem um canal no YouTube também, mostrando os conteúdos bem legais, tá bom? O que eu quero compartilhar com vocês agora, de primeira, é algo que realmente me alegrou muito quando chegou aqui, porque é o sonho de toda influencer digital receber, né gente? Eu já usava os produtos incríveis da Balacubá com aromas e limão siciliano. E eu sempre mostro aqui pra vocês, vocês sempre estão me pedindo pra falar sobre, falar sobre o cheirinho incrível. E toda vez que eu faço toda a arrumação aqui da casa, eu tô mostrando pra vocês. E me chegou hoje um recebido incrível com outros aromas maravilhosos. E eu vou compartilhar com vocês agora. E eu sempre mostrava pra vocês como ele é maravilhoso. E olha só a caixinha incrível que chegou aqui. E como eu não aguentei de ansiedade, gente, eu já abri a caixa pra mostrar pra vocês lá no Stories, né? É claro. E olha só, primeiramente eu quero agradecer aqui também a Leão Blois, tá? Que é a transportadora que me trouxe essa caixinha. Então, fica o meu agradecimento à transportadora Leão Blois, que fez com todo o seu carinho pra que a caixa chegasse em perfeitas condições em minhas mãos, avisando sempre, sempre comunicando, pra que realmente não atrasasse a entrega e chegasse aqui perfeitamente. Então, gente, muito obrigada a vocês da equipe Leão Blois. E a Dani, gente, com todo o seu carinho, olha só. Mandou essas maravilhas incríveis aqui pra mim. E olha só essa perfeição de caixinha. Vocês não têm noção de quanto tá cheiroso isso daqui. E logo de cara, eu já fiquei mega apaixonada com esse sabonete líquido. Olha essa embalagem que maravilhosa. Além desse rose gold, gente, não é possível que ninguém se apaixone por essa embalagem maravilhosa. Além do cheirinho do produto. Prontamente também, com todo o carinho, nas embalagens e toda a preocupação, gente, vem junto aqui, ó, o rabichinho, tá? Pra você encaixar em todas as embalagens. Muito, muito bem embalados. E a caixinha vem perfumada com aroma de pimenta rosa. Muito delicioso também. Tá um cheirinho incrível. Veio uma folhinha aqui, ó, com todas as informações. Eu já passo pra vocês. E o que me chegou foi essa água perfumada para tecidos. Cheirinho de algodão. Água perfumada para tecido também. Cheirinho de bambu. Splay para ambientes. Cheirinho de vento. E o sabonete líquido, que tem uma consistência maravilhosa que eu acabei de testar, né? É óbvio. Vou abrir aqui a de bambu. Nossa, gente, vocês não têm noção. Sabe aquele cheirinho de sítio, sabe? De verdes, de plantas, sabe? Nossa, que maravilhoso. Agora eu spray de vento. Meu Deus, esse daqui, ele tem aquele cheiro de brisa. Olha, até me emocionei. Porque, gente, isso aqui tem um cheiro, sabe, de vó. Gente, é sério, hein? Sério. Tem um cheiro de vó, sabe? Aquele cheiro gostoso de casa de vó. Aquele ventinho batendo de tarde com aquele cafezinho. Que cheiro maravilhoso, maravilhoso. Sério mesmo, eu me emocionei de verdade, gente. Ai, tô encantada. E também o de algodão. Gente, que delícia. Esse daqui tem cheirinho de coisas de neném, sabe? De bebê, aquele cheiro suave. Aquele quartinho gostoso de um ambiente tranquilo. Nossa. Ai, tô doida pra usar com vocês daqui já. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E pra deixar o meu quarto lindo e perfumado, eu vou usar o vento. Eu guardo a mantinha nesse cestinho também, ó. Eu já deixo o perfumado pra noite. E eu também coloco nas minhas cortinas. E lembrando que quem me segue tem um super descontão pra vocês. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês clicam lá. E o código dessa super promoção é apenas PAMELA. Você digita PAMELA no ato da compra. Clicando no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então corra lá e aproveite. E os produtos deles, gente, são feitos artesanalmente, tá? Utilizando materiais de ótimas qualidades e que respeitam o meio ambiente. E que isso também é muito importante. As linhas de produtos deles são... Águas perfumadas para tecidos. Splay. Aromatizantes para ambientes. Difusores de aromas com varetas. Que também é incrível. Que deixa um cheirinho surreal, gente, no ambiente. Sabonete para mãos. E etc e tal. Porque naquele site tem de tudo que você possa imaginar que vocês encontram lá. Então qualquer dúvida que vocês tiverem com esses produtinhos lindos e maravilhosos. Vocês podem também me perguntar aqui que eu direciono vocês, tá bom? Para as informações mais completas. Então Dani, sua linda, obrigada. Obrigada mesmo de todo o coração. Porque eu super amei todos os produtos. Obrigada mesmo de todos os produtos. E para perfumar a sala. Vou usar aqui o de bambu. O grande segredo para fixar por mais tempo. É você espalhar por todo o sofá, almofadas e tapetes. Não somente no ar. Por todo o tapete. Implantinhas artificiais. Prontinho, sala com cheirinho de casa de gente rica. Mas eu estou muito poderosa. Olha só. Nossa, está muito cheiroso esse cantinho aqui. E a plantinha dali eu tirei para poder dar uma respirada lá na janela do quarto. Ó gente, para o almoço de hoje eu fiz aqui um estrogonofe bem cremoso, olha. Eu fiz como se fosse um recheio do empadão, tá? Que eu faço. Eu fiz mais cremoso do que o normal mesmo. Eu adoro quando fica assim. Eu fiz na panela de pressão, né? Que fica melhor. Olha só que delícia. Está bem cremosinho. Ó, um arrozinho também soltinho. Fiz um arrozinho amarelinho hoje. Um temperinho. Chegou o momento aqui de almoçar. Momento sagrado. Olha só que maravilha que ficou. Saladinha fresquinha. Estrogonofe. Batatinha palha. Bastante orégano que eu adoro. Aí eu vou deixar aqui vocês. E daqui a pouco eu já volto, tá bom? Gente, já comi. Já estou aqui satisfeita. Já adiantei bastante coisa. Só que eu acabei de saber que chegou uma caixa para mim lá nos Correios. Então eu vou correr para buscar. Porque a ansiedade está mil. E eu vou levar vocês comigo. Chegar no Correio. E olha só que imagem linda que tem aqui na frente. E o Correio fica logo ali, ó. Do outro lado da rua. Estou indo lá agora. Ai, meu coração está até acelerado. Aí deixei a moto parada lá no cantinho, olha. Para quem tem dúvida de como é a caixa postal é assim, ó. Um monte de quadradinhos. Aí não cabe caixa, sabe? Aí a gente tem que ver se tem recado aqui dentro. Para pedir a gerente lá dentro, alguém para poder pegar. Olha só, gente. Fica um recadinho aqui, ó. Para avisar que tem uma caixa, tá vendo? Aí a gente vai e pede alguém. Aí fica assim, ó. O nome destinatário, Pamela Magalhães, tá vendo? O endereço aqui certinho, olha. Aí fica como um aviso de chegada. Como a caixa não cabe dentro desses quadradinhos aqui, eles ficam guardados lá dentro. Bom, agora é só aguardar aqui na fila. Gente, que alegria! Chego, chego. Gente, olha isso. Para tudo. A caixa chegou. Olha que linda. Ai, tô super ansiosa. Vou mostrar pra vocês, mas vocês só verão em casa. Então aguardem. Gente, cheguei. Aí você vai nos correios buscar um presente pra você e o maridão chega com outro presente pra você. Ai, que lindo. Gente, vocês não dão noção do quanto eu tô feliz hoje. Hoje tá um dia incrível, incrível. Não pelos presentes, mas sabe? Hoje eu tô me sentindo uma mulher maravilhosa. E já fazia um super tempo que eu tava querendo esse creme aqui, Lily, da Boticário. Que ele é maravilhoso. Ele é muito cheiroso de verdade. E ele me trouxe, gente, de presente. É ou não é pra se sentir a mulher mais maravilhosa no dia de hoje? Hoje eu tô me sentindo incrível. Eu tô me sentindo amada. Gente, eu tô com tanta alegria que assim meu coração não bate. Meu coração capota. Me diz aí vocês, se é ou não é um dia de gratidão. Todos os dias são dias de gratidão, né? E eu agradeço muito a Deus, gente. E agradeci muito a Deus pelo dia de hoje. Como eu mostrei pra vocês lá no Stories, que eu não tava aguentando de tanta ansiedade, eu quis compartilhar, eu já abri aqui a caixinha, tá bom? Pra me facilitar até mesmo. E olha só, que gracinha que veio escrito assim. Olá, Pamela, seu pedido chegou. Espero que goste das peças e use muito. Feitas por mim com muito amor. Se por acaso postar fotos, não esqueça de marcar, gente. É claro, claro, gente. Pra vocês que não conhecem, vai lá no arroba, ó. Bidani Souza, tá bom? Vocês vão amar. E tá escrito aqui, vire, gente. Aí nesse momento, o meu coração já palpita. Garota incrível, quero poder colorir ainda mais os seus dias. Você é uma pessoa tão incrível e iluminada por Deus. Você que passa através dos seus vídeos um jeito meigo e simples de ser. Eu amo te ver. Eu amo saber que existem pessoas como você. Forte, persistente em tudo na vida. Obrigada por me deixar colorir ainda mais os seus dias. Com carinho, Dani. Gente, Dani, claro que você coloriu ainda mais a minha vida. Você tá me ajudando, sabe o quê? Ao me sentir amada, me sentir querida, me sentir poderosa. Saber que independente de qualquer coisa, Eu posso sim me vestir como eu gosto, como eu quero. Botar o que eu quero. Então, muito obrigada pelo seu imenso carinho. Seu grande, grande, grande carinho. E bora ver essa caixinha. Porque eu tô muito animada pra ver Tudo que eu imagino de maravilhoso que chegou por aqui. E... Tchan, tchararam! E olha só que peças incríveis que... Gente, eu não aguentei de tanta emoção. Sério, vocês viram pulando lá quando eu vi as peças. E olha só que lindo. Eu vou botar tudo aqui pra poder mostrar pra vocês. E olha esse brinco maravilhoso nesse tom. Super incrível. Olha só. Fiquei apaixonada. Que incrível também. Esse cordão maravilhoso, gente. Olha. Olha esse detalhe. Esse roxo com branco também. Como ele é lindo. Para tudo. Porque quem gosta de azul vai ficar apaixonado por esse daqui. Esse daqui roubou a cena. E ganhou todo o meu coração. Porque ele é lindo demais. Não podia faltar um verdinho sensacional. E para aquele verão incrível. Olha só esse tom de combinação maravilhoso. E agora com o mix de agradecimentos. Eu quero deixar claro aqui. Minha eterna gratidão ao meu esposo. Por sempre ser uma pessoa maravilhosa na minha vida. Obrigada. Eu quero agradecer também as duas Danis. Que fizeram uma grande diferença no meu dia também. Vocês não tem noção da felicidade. Por todo esse carinho de vocês. Obrigada. Obrigada por perfumar a minha casa. Obrigada por me deixar ainda mais bela. Então, gente. Eu finalizo o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De todos vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vim hoje para compartilhar a minha alegria mesmo. Tá? Então, sempre vai ter conteúdos. Continuem ligadinhos. Com diversas informações aqui para vocês. Todas as dicas que eu puder passar. Eu estarei aqui. Prontamente. A passar todo o meu carinho. Toda a minha sabedoria. Um pouquinho do que eu sei para vocês. Tá? Então, ó. Um beijo, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau!